A universidade é um solo fértil de onde novas ideias podem surgir. Um exemplo disso é um objeto criado na FURB, aqui em Blumenau, que é o antiparo elétrico, que promete revolucionar aqueles apagões elétricos causados por fenômenos naturais. A nossa equipe teve como pesquisadora responsável pelo antiparo. A gente acompanha a reportagem juntos agora aqui no BG. Um pequeno objeto, mas que pode fazer uma grande diferença. O nome dele é Anteparo Elétrico. A ideia, que surgiu de uma pesquisa em 2016, ganhou forma e patente. E o mais legal de tudo isso é que ele é de Blumenau. A ideia justamente é minimizar o problema que você tem da contaminação salina em redes litorâneas. E aí essa observação dos acontecimentos, das condições do local e tal, surgiu, fez nascer essa ideia de que a gente não pode, de repente, bloquear o vento, o sal, a contaminação que está vindo do mar, só essa, que é a preocupante, para que ela não se deposite na superfície do isolador. Então nasceu a partir, basicamente, dos trabalhos de pesquisa que a gente já vinha desenvolvendo. O Anteparo, então, é uma espécie de escudo, que tem o objetivo de proteger o isolador de redes elétricas de curtos circuitos, ou também de blackouts, que são provocados por fatores como a salinização em regiões litorâneas, ou também a poluição causada pela atividade industrial. O Anteparo, inclusive, ele é um equipamento que é fácil de ser instalado, e que se ele realmente for comercializado, ele custa apenas uma fração do próprio isolador. A ideia é testar esse protótipo numa situação mais real, desenvolver uma forma para ele mais adequada, mais aerodinâmica, e que tenha uma maior eficiência de proteção contra a deposição de contaminantes no isolador. E para isso a gente submeteu um projeto, a FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, justamente para desenvolver esse trabalho. Para que a gente possa comprovar, não, se o negócio funciona, é adequado, e aí sim ter confiança quando encontrar um parceiro comercial para seguir o negócio. A ideia, que é única no mundo, demonstra que dentro das salas de aulas das universidades, existem muitas oportunidades de criação de produtos inovadores. A universidade é, de fato, um terreno bastante fértil para que as pessoas possam desenvolver essas ideias. E tendo as ferramentas para que essas ideias possam ser implementadas, ajuda bastante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.